Portanto, é como o Kama Sutra. A gente tem o aquecimento antes do jogo e no Kama Sutra é porreiro, tem muitas posições. Ora... Não, 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 não. Isto é para sacudir o formigueiro também. Vocês olham para aqui, para isto e até dizem este gajo parece aquele gajo do Benfica, cara. Mas quem teve aulas comigo sabe que eu nunca dei uma aula que não fosse assim, cara. Que não fosse jogo. Uma aula era como o jogo. Era como o jogo. As pessoas foram... Sabem que isto é só... É para me amar arranjar aquilo, para dar tempo. Mas como me forçaram a ter que dar uma aula e eu vou já dizer porquê. Porque é que me forçaram. Eu vou relembrar... Porque também tive que me relembrar há bocado. Paulo, como é que tu davas as aulas? Porque eu já não dou aulas há sete anos, caralho. E, portanto, imaginem agora um gajo que não joga há sete anos e leva o gajo para jogar na Liga dos Campeões. Mas como eu defendo que um gajo que não treina que treina pela primeira vez deve jogar... Pronto. É uma questão de adalse. É uma questão de adalse. Quando puder, Mara, a sério, diga. E então, estávamos a dizer que nós, gabinete do futebol, estou a lembrar, porque há aqui muita malta que foi meu aluno, tínhamos oito ou nove blocos, não é, Zé? E eu, a certa altura, fiz questão que não dava aquela merda. Fase um, bloco um, bloco dois, bloco três. Eu dava tudo junto e, ao mesmo tempo, oito ou não dava. E pronto. Portanto, porque a gente é que põe as coisas em fases, mas a vida não é em fases. E eu, regaram-me o terreno agora, caralho. Ia para falar e agora vou ter que estar mais contigo. Tinha a minha família toda, caralho. O meu neto, já lá, ele bem. O meu avô é um malcriado do caralho. Estão a ver no que me meteram, pá. Mas, enfim. Dizia eu há bocado ao Luís, porque, pronto, e, antes de amar, até aproveito isso. Eu, sinceramente, queria primeiro agradecer-vos a presença, mas é com sinceridade. Agora é mesmo que eu... É sempre com sinceridade, senão não saiam as asneiras. É com sinceridade que eu digo isto. Agradecer-vos a presença, independentemente dos propósitos e dos interesses de cada um, que são diversos e justificáveis. Mas, há coisas que mexem assim um bocadinho comigo e eu descontrolo-me. Eu me ouve a calhar um bocadinho. Também tenho de vos pedir desculpa. É aquele aí, de facto, um bocado. Mas, dizia eu há bocado ao Luís, ele estava a despedir-se para ir embora e falámos sobre o assunto. Eu disse, ó Luís, eu podia morrer agora, daqui a um bocadinho, antes do almoço, ou a seguir ao almoço, porque eu não fazia cá falta nenhuma, caralho. Não fazia cá falta nenhuma, porque, para mim, este correu, para quem está a sério ou com seriedade das coisas, acho que correu. E até lhe dei, assim, uma brincadeira, disse-lhe, talvez, quem não gostar, olha, imagine que a periodização tática, ou isto que vieram cá a mostrar, era a Jennifer Lopes. E a Jennifer Lopes, ao longo dos três dias, permitiu-vos a possibilidade de se ir descascando. Foi-se descascando, e o caraça e tal, x-p-t-o. E quando já não tinha nada, há uns gajos, há sempre. E é isso que me incomoda. E que depois eu liguei com o Ruben, que dizia, opa, gajo, gajo é no balão de caralho, é tudo imunha encravada. Opá, chateia-me. Palavra dura que me chateia. Mas depois fiquei um bocado à rasca. Porque quando o Bruno apresentou ali que eu ia jogar à bola, eu joguei. Pá, e pagaram-me para jogar, não deviam jogar tão mal com o suíço. Mas eu não tenho a mínima lembrança daquela merda. Não me lembro. Há aqui alguma dissonância cognitiva, garante? Já também. Portanto, desculpem mais uma vez, o meu disparatante. O caso do Ruben é engraçado. Portanto, quando eu conheci... Bem, o Ruben, o Luís é testemunho de toda a... Eu quando vi o Ruben treinar, foi contra si? O que o Rio Hava ano passado foi lá, não foi? Treinar lá no... Com o capuxo, exato. No Poderoso, eu não conhecia, e eu vejo futebol para a caraça. e vejo aquele gajo, aí, para mim, há outra coisa que eu quero dizer. O que eu disser aqui tem a ver exclusivamente comigo. Exclusivamente comigo. Porque essa coisa dos discípulos tem sempre um Judas, pelo menos. E eu, correntes, só conheço as bicicletas. E mesmo esses, os gajos agora no ciclismo profissional, põem os motores, já uns bandidos põem lá uns motores e o gajo nas bicicletas. Portanto, o caso do Ruben é esse. O gajo joga para mim, joga para 37. E, coitado, coitado isto é, acho que já devia estar noutro patamar o que ele não deve ter levado com alguns treinadores. O que não deve ter levado com alguns treinadores. É um gajo que sabe que joga para que irá. Anda-lhe a martelar a cabeça, o gajo, às vezes, estrelha, a bacalha, como eu. Ora, eu nunca levei um testão a ninguém para dizer o que penso. Toda a gente sabe que eu recebo imensas gentes todos os meses e não vou a lado nenhum, a não ser forçado. Porque o Porto paga mal uma coisa e às vezes obriga-me a ir e eu, claro, tenho que ir. Mas por minha vontade eu não vou. Não vou já há muito tempo por razões que não interessa para aqui trazer. Não vou, mas recebo toda a gente. Espaço de três semanas depois da entrevista ao New York Times que andaram só no mínimo seis meses a convencermos para falar com eles. Eu que não levo nada a ninguém que estou sempre a ser. Mas que não fico a sua. mas recebo porquê? Porque as pessoas que vêm vêm do Panamá, das Filipinas, dos Estados Unidos, não sei o quê, vêm com certeza de propósito com alguma sensibilidade. E então eu acho que sinto que é a obrigação estar disponível o mais que posso e às vezes são horas como as outras e não é a única que foi sete mais cinco. Portanto, também estrelho porque agora irrita-me de facto aquela malta que eu tentava dizer há bocado na minha rua, no meu bairro, na minha aldeia havia sempre o Zé Palerma. O Zé Palerma diz Palermeses, mas a malta lá tem ninguém que não tinha direito a falar. Agora há uma série de Palermas aí a falar e o que me irrita é as pessoas repostarem e responderem. Portanto, fugi-descarri mais uma vez as minhas desculpas porque de facto fui excessivo e... Está? A primeira coisa que eu queria dizer... Diga, diga, mano. Há? Pode? Pronto. Eipá, Fernando. Está a ver? Também vou buscar... Olhe, para isso... Olá, professor. Vitor Frade. Foi uma honra ter trabalhado consigo e ainda hoje me recordo desses tempos e portanto não posso deixar de me associar a esta justa homenagem fazendo votos de muita saúde, de muita felicidade e um grande abraço do Fernando Santos. Grande homem. Já estava em México. Um gajo eu pensava que era um bocado insensível a estas merdas. Um gajo é o caralho. Mas fiquei... Fiquei um bocado... Eu tenho 73, bem, é da idade, mas a idade é um gajo que gosta de um bocadinho de mim mas às vezes perde o controle. Mas depois lembrei-me acho que Jesus Cristo acho que morreu aos 33 anos. Não era Jesus Cristo. E parece que também corou quando a Madalena o beijou. Portanto, acho que está na natureza também ficou assim um bocado porque isto... Sabem, eu tenho um bico com toda a gente e sabem. Mas para começar é pelo princípio. No princípio, então, eu queria-vos dar-me uma demonstração da minha burrice, da minha ignorância e, portanto, do meu atrevimento é, mas felizmente, não universalizável ou não generalizável. Quando a Mara me contratou dando-me a ideia do que pretendia, eu... A Mara não se meta nessa mente. Isso vai sobrar para cá. só dá confusão. Você vai sair chamoscada. E ela, não, próprio, ele está ali, não sei o quê. Tudo bem. O que é que isso demonstrou? Demonstrou que além dela ser uma das pessoas que eu conheço, pelo menos no nosso ramo, que é mais séria, mais honesta, em determinado tipo de coisas, é muito mais inteligente do que eu. porque admitiu que isto podia ir para a frente e eu, sinceramente, portanto, eu sou burro também em alguns aspectos. Felizmente, não é em todos. Não é em todos. Portanto, eu nunca dei uma aula e tive mais ou menos um compromisso inicial com a Mara. Ficou estabelecido que, por onde ela avançou uma série de nomes e o canaço, eu disse, bem, isto é bacano, não vai sobrar para mim, vai sobrar pouco sim como aconteceu no mestrado. Eram tantos gays a falar que eu acabei por não falar. Estive lá, mas não falei. E disse, pronto, mas para a ouvir, pronto, se eu for para lá faladrar, para dar o título, como é que foi, Mara? A periodização tática não é reticências, mas a periodização tática é reticências. Põe isso e já chegue. Mas ela, pronto, chegámos a um acordo e um compromisso que era, tendo em conta o que eu, pelo menos há 10 anos, ando a fazer é o meu entretenimento, ela, portanto, considerámos uma possibilidade e eu comprometi-me que era conseguir selecionar uma série de coisas que se constituíssem como uma espécie de Bíblia ou missal e que viessem a ser cofre forte, resistente a qualquer hipótese de metralhadora, portanto, à prova de bala, a qualquer das dimensões da periodização tática. Ou seja, quando ontem foi mostrado este gráfico, este gráfico, é escusado de ir para a lei para não perdermos tempo, há aqui uma parte em baixo que diz assim, este efeito retardado dos desempenhos, esta temporalidade, temporalidade necessária para que o efeito exercido ou o estímulo exercido possa emergir, ter como consequências aquelas consequências que nós queremos, mas isto não se esgota não se esgota no bioquímico, não se esgota no fisiológico do tritocenso e daí que porque se é de futebol não há o estímulo abstrato, é um estímulo que tem a ver com padrões e a gente coloca para que cá está, necessitando de chegar a como se aqui diz à parabiosa ou à fadiga ou não sei o quê, possa, e eu até estou a utilizar aquela terminologia mais convencional, sobrecompensação ou exaltação ou o que quiserem, no fundo, melhoria, melhoria em relação ao que nós queremos. Mas diz que isto é complexo porque não só, existe no gajo que nós não somos só bioquímica, não somos só fisiologia, não somos só psicologia, não somos só uma série de merdas e muito mais complicado são todos os onze. Os onze, portanto, é de facto, porque eu ouço muitas vezes dizer ai, as ciências da complexidade, essa merda não existe, essa merda não existe, o que existe é uma coisa bem distinta que é a complexidade e a complexidade muitas vezes na aparência, tendo em conta o que temos que arranjar, é muito menos complicada que o complicado. Eu dei o exemplo quando o Simões e o Carlos me obrigaram a vir para aqui que complicada é às vezes a gente olhar para os mecos e vai ali, vem aqui, sai, sai, isso é que é complicado. Agora, três contra três, pá, quem ganhar e vai, isto, pá, isso não é, a complexidade contida aí é simples ou se quiser é de um grau menor e este, isto, pá, e este, pá,